Já vou te avisando que é responsável o que acontecer comigo Como uma criança me fez de brinquedo, esse teu coração bandido Viciou minha boca, meu corpo e agora não quer nada comigo Perdi meu emprego, estou acabado e todo fodido Mas a cachaça é minha amiga, não me abandona Minha dor ela alivia, fico bem melhor assim Amiga de verdade, me tira da realidade que você me deixou Se eu for parar no banco da praça pedindo um trocado pra comprar minha pinga A culpa é sua Mudei o meu mundo, lutei por você e dei tudo o que tinha E me joguei nessa paixão E você brincou com meu coração Se me encontrar deitado na rua, abraçado com um cachorrinho A culpa é sua Mudei o meu mundo, lutei por você e dei tudo o que tinha Eu me joguei nessa paixão E você brincou Quebrou O meu coração O meu coração